MÚSICA Logo na entrada do museu, nós temos o empório. Roosevelt, o que representa o empório para a história de Jatay? Ele significa o patrimônio histórico, cultural e artístico de uma época. É uma época de dezenas de anos, por exemplo, essa casa começou a ser construída em 1883, ela atravessa dois séculos e desde essa época, tudo isso que nós estamos vendo aqui faz parte desse cenário das atividades corriqueiras da sociedade que viveu esse tempo. Então esse empório é muito representativo, eu digo que ele é um presente da sociedade jatayense para o museu, porque nós temos mais de 200 peças aqui e todas elas foram doadas ou emprestadas para o museu de várias famílias pertencentes à sociedade jatayense. Qual a peça mais antiga aqui, você se recorda assim, a primeira peça? Eu não saberia te dizer, eu acho que elas são muito parelhas em termos de primeira peça, idade e tudo mais, porque tem peças muito antigas aqui, com certeza do século XIX, do século XX, que fizeram parte da construção da sociedade jatayense. Esse expositor de mercadorias ainda existe até hoje no comércio? Essa peça é uma peça antiga, mas hoje em lojas de comércio desse tipo de produto que está exposto aqui, como as cordas e o fumo, você pode encontrar em várias lojas típicas de agropecuárias, tabacarias, enfim, é uma peça que hoje você facilmente se encontra por aí. São poucas as peças como essas, assim, antigas e que ainda são usadas hoje? São, por exemplo, nós temos aquele arreio que pode ser uma peça atual, ela é uma peça antiga, doada há muitos anos, mas enfim, pode ver que ele não modificou muito em relação aos arreios femininos usados hoje em dia. Essa cuia, né, é muito comum você vê-la em fazendas ou lojas de antiquário, o balde de leite também, né, é uma peça que é utilizada em pequenas fazendas, em pequenos fitos, enfim, o utensílio, a panela de ferro, hoje muito recomendada pela medicina atual, que é muito saudável. Um pouquinho remodelada, mas... Justamente, né, nós temos hoje isso aqui, o baleiro, também é uma peça... É um presente. Uma peça decorativa muito bonita, mas que fez parte desse cenário antigo, da história dessa cidade. É um presente. Roosevelt, nós estamos aqui no porão do museu. Esse espaço aqui, vocês usam ele para quê? Esse espaço, hoje, ele é utilizado para realizarmos o mutirão das fiandeiras e tecedeiras. Na próxima semana, o 18º mutirão. Todo mês de agosto, tradicionalmente, o museu realiza isso todo ano, desde a sua criação há 21 anos atrás. E também ele é usado para oficinas, com escolas, para palestras, lançamento de livros, enfim, todas as atividades que ele pode abrigar pessoas e ter um razoável grau de conforto para esse cenário de cultura, arte e história que envolve as atividades do museu. Essas atividades do museu, tem uma idade para quem quer começar algum tipo de atividade? Não, de maneira alguma. Está aberto a todos, principalmente aos jovens, que nós queremos mostrar a eles o que nós guardamos aqui. Como dizem os índios Tikuna, o museu é um local para guardar nosso futuro, colorir nossos pensamentos e segurar o patrimônio do planeta. Então, é essa uma das situações em que o museu existe para que isso a gente possa fazer no dia a dia, estabelecendo essa conexão entre a casa e a sociedade. Jovens que vão manter essa cultura, né? Com certeza. Essa questão do mutirão é justamente isso, a gente passar uma atividade que foi feita há 50, 100, 150 anos e para os jovens saberem como que era a vida nesse momento em que eles não eram vivos, como que viviam seus avós, seus bisavós, enfim, todo esse patrimônio histórico, artístico, para que a gente possa, então, não deixar perder essa chama acesa que é o passado estando mais vivo do que nunca nesse cenário do presente. Teve algum caso de algum avô, assim, vir e o neto sentir interesse e vir participar? Sim, sempre acontece isso nos mutirões. As suas familiares, curiosamente, vêm ver em prática o que eles, as atividades que eles exercem aqui. E é muito curioso que eles também exercitem essas práticas um pouquinho para entender como que era feito isso e como que era transformar o algodão em tecido, em roupa de cama, em roupa para ser a nossa segunda pele. O que transformou o mundo foi o tecido, a revolução industrial que aconteceu na Inglaterra no século XVIII e que hoje potencializou outras atividades no campo da economia humana. Roosevelt, essa estrutura aqui, ela é bem diferente da nossa estrutura atual. Sem dúvida. Ela retrata a abundância desse equipamento à época. Nós tínhamos madeiras nobres em abundância e aqui elas são, vejam, uma casa onde começou a ser construída em 1883. Essas madeiras são originais. Esse museu foi restaurado, mas esse porão permanece original. Com as pedras, a tapioca, que era também muito utilizada nos porões, como estrutura de base para o alicerce dessas casas. Enfim, esse porão, então, guarda uma memória histórica onde a natureza estava ainda muito próxima às suas origens. Nós modificamos muito de lá para cá, mas ele guarda esse cenário muito típico e veja a duração dessa casa diante, então, da nobreza desse material que foi utilizado a essa época. É uma joia para nós, né, Roosevelt? É uma joia que, se conservada, ainda vai durar durante muitos e muitos anos. Roosevelt, foi um prazer o programa ILOX estar aqui no museu, quero te desejar sucesso. O que você precisar, só nos chamar. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa e mostrar essa casa que é de toda a sociedade jatainense e que guarda um pouco da história dessa região para Goiás e para o Brasil, enfim, para o mundo. É mais um museu que está aí vivo, contando a história, assim como falam os índios Tiguna, né? Para guardar o nosso futuro, colorir o nosso pensamento e preservar as coisas do planeta. Daqui a pouco nós voltamos, e agora com música. Bira vai mostrar um pouco da sua arte através da música. Música Música Música